Recentemente, eu fiz um post aqui a respeito de um processo de impugnação de uma proposta de honorários, na qual as partes tinham contestado o valor que eu apresentei, alegando que era de baixa complexidade, etc. Logicamente, eu contestei essa impugnação e falando que não cabe às partes e aos advogados e dizer se o procedimento para a realização da prova pericial é de baixa complexidade, porque não é a área deles. Eu acho que no meu copyright, na minha fala, eu usei uma palavra talvez um pouco pesada e peço perdão por isso. O que eu quero dizer, eu entendo que os advogados efetivamente estão fazendo o seu trabalho. Eles têm que defender o seu cliente, tentar baixar as custas para o seu cliente. Mas o que eles têm que entender é que quem conhece o que tem que ser feito para produzir a prova pericial é o perito, é o contador, é o engenheiro, é o administrador, é o economista, é o psiquiatra, a área técnica que é necessária para trazer os esclarecimentos ao doutor juiz. Então, não fique bravo comigo. Vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vocês, advogados, continuem fazendo os seus trabalhos. Nem me sinto mais afetado quando vocês empuguinam as minhas propostas de honorários. Mas tenho certeza, eu sempre vou aceitar fazer aquela prova pericial por um valor justo que remunere adequadamente o meu trabalho, que tem tanto valor quanto o de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.